Fiat Amazonas, Tatuapé, SM9s revisados com garantia e muita procedência, começando com o Fiat 500. Esse daí é 1.4, CULT 2014 completo, R$ 30.990. Mais uma outra opção, esse daí é um March 1.0 S 2019 completo, R$ 33.990. E tem C4, Lounge, 2.0, tem dance, automático 2016 completo, R$ 44.990. E agora tem Línea 1.8 Absolute Dual Logic 2016 completo, R$ 35.990. Tem New Fiesta também, hatch 1.6 SE automático 2017 completo, R$ 42.990. E tem Fox 1.0, quatro portas, R$ 2013, esse tem direção hidráulica, conjunto elétrico, R$ 23.990. E é isso mesmo, tudo aqui na Celso Garcia, R$ 5.335 e o telefone 3456.000. E tem muito mais esperando por você, eles aceitam ser ousado na troca. Vem correndo pra cá!